Olha isso! Olha isso! Se eu gostar, perdeu! É da pipa! É da pipa! Se fodeu! Está filmado! É da pipa! É da pipa! É da pipa! É da pipa! A pipa! É da pipa! Olha! É da pipa! Olha! Olha! Pegue um gai desse na orelha! É da rapha! Não posso controlar o meu som do boné! Não posso! Não vai abrir cabeça! Vou andando porta-luvas, né? Quando eu falei do oifurinho, daí da... Porta-luvas lá! Olha! O burro, velho! Nós dois! Olha! Pegue a foto na lata! Ali é doido de entrar, a gente não sabe mais como é que tá, deve cair num peral aí. Vai onde? Vai lá daqui, não. É só pra cá. É uma situação da velha. É, não é? Ele voltou, eu acho, né? Ele voltou, eu acho. Coragem. É surda, senhor. Não tá, senhor. Vai, é mal? Vai. Vai, ele põe essa reta. Juuuuhu! Eu vou sair, eu vou sair antes de ficar tudo louco. Não tem a ver hoje. Vamos lá!